Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Ricardo Roque. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O professor Ricardo Roque é da Universidade de Lisboa, ele é formação na área de antropologia, de história, também trata de questões de arqueologia, cultura material. É um grande estudioso de diversos temas, mas o que o destaca e com o qual temos colaborado aqui na Universidade Estadual de Campinas já há algum tempo é a questão do colonialismo português e do mundo lusófono, portanto. A questão dessa comunidade criada pela expansão portuguesa desde o século XVI e que de alguma maneira se mantém em circunstâncias diversas. Então, o nosso tema de hoje é justamente sobre isto, sobre a história e a antropologia deste mundo lusófono que engloba, digamos assim, a Europa, o continente americano, o continente africano e asiático. Então, na verdade, é um imenso leque aí. O professor é um grande especialista também em questões de Timor Leste, que é uma região com a qual o Brasil também tem muita presença nesses últimos anos, desde a independência de Timor. Então, eu gostaria de começar, professor, perguntando isto. Isto quer dizer, o mundo lusófono, caracterizar um pouco isso e como, da sua perspectiva, um estudo sobre regiões tão dispares, tão distantes, pode ser feito? Muito obrigado. É uma questão difícil. Primeiro, porque o conceito de lusófonia tem algumas rasteiras. É um conceito que é muito prático e tem tido muita funcionalidade na construção de uma certa comunidade em torno, sobretudo, da ideia de língua, depois do processo de descolonização dos anos 70. Mas é um conceito complicado do ponto de vista conceitual e operatório nas ciências sociais, uma vez que não é fácil utilizá-lo dessa forma. Agora, como grande chapéu, pode ser uma maneira de nós pensarmos este grande espaço na sua diversidade, na sua heterogeneidade, que foi, de algum modo, a consequência desde 500 anos de interação entre os portugueses e uma diversidade grande de populações e de povos e de culturas. O estudo deste espaço é, a meu ver, viável se nós o fizermos passo a passo em estudos de caso, ou em análises históricas, ou etnográficas, ou sociológicas, ou arqueológicas, concretas, circunscritas e aprofundadas. E daí eu penso que podemos tirar relações mais interessantes e mais relevantes do ponto de vista geral. Isto pode parecer um bocadinho a contracorrente de uma certa história que agora tem sido mais propagada, uma história global, mas, uma vez que eu cruzo e me interesso pelos cruzamentos com perspetivas etnográficas, eu penso que, como diria também o posturador Carlo Ginzburg, é da anomalia, é do caso que nós podemos construir generalizações. E esse é o caminho que eu creio ser interessante para construirmos uma perspetiva mais abrangente sobre este espaço. É, porque justamente essa observação do professor é muito pertinente, na medida em que essa teoria da globalização, que, digamos, vê sob uma ótica, a ótica da integração e que tudo pode se explicar, ou praticamente tudo se poderia explicar, pelo contato global. Enquanto que outros, nas quais o professor se insere e há outros que investigam nessa linha, enfatizam a importância das situações concretas e locais. Quer dizer, não existe uma globalização se não por meio de algo local. Lógico que existe aquele conceito de glocalização, quer dizer, tentando superar um pouco isso. Mas, de qualquer maneira, acho que esse aspecto de pesquisa que o professor associou ao Ginzburg, pesquisa micro, pesquisa centrada num caso concreto, metodologicamente é uma mensagem muito importante que o professor está passando. Então, nesse caso, eu perguntaria, com a sua experiência em particular no Timor, se justamente um caso como o Timor, que é menos conhecido, é um caso extremo, digamos assim, pelas circunstâncias de estar no Oriente, com pouco contato, é diferente de casos como o Brasil, que faz parte do mesmo movimento colonial. Os contatos sempre muito intensos, uma interação muito aprofundada. Então, perguntaria isso, quer dizer, essa imensa diferença, como a especificidade do caso, por exemplo, de Timor, nos ilumina sobre a importância da especificidade. Obrigado. É uma questão, perdão, também importante, metodologicamente. Eu creio e, por vezes, tenho lidado também com esse tipo de problemas, como é que, através de um caso específico e eventualmente tão extremo como é Timor, podemos pensar para além dele. Um primeiro aspecto que eu julgo importante desse ponto de vista é o facto de Timor não ser tão estranho assim, ou tão esquisito assim, ou tão extremo assim, se pensarmos que a expansão colonial europeia, do ponto de vista geral, não apenas portuguesa, foi feita, muitas vezes, em muitos lugares do mesmo tipo. lugares de margem, lugares periféricos, situações de fronteira, onde a experiência de vulnerabilidade do colonizador era extremada, onde, normalmente, nesses casos, os europeus se sentiam inferiores em número e muito enfraquecidos de uma série de pontos de vista, militares, políticos e mesmo de saúde, perante o ambiente a seu redor. Isso pode ser trazido para o caso do Brasil, evidentemente, o Brasil é uma realidade muito diversa, onde situações deste género, estes lugares de margem, de periferia, de fronteira, também podem ser pensados à semelhança de Timor, como espaços na África, no interior da África portuguesa, ou de Moçambique, ou de outros lugares, diferentemente, talvez, de zonas costeiras, onde as formas de interação e de contacto são, de facto, bem distintas. E, portanto, eu penso que o caso de Timor, pelo menos da maneira como eu tenho trabalhado, é especialmente relevante para olharmos, de forma mais transversal, essa experiência da fronteira, da vulnerabilidade colonial de fronteira. É interessante porque, justamente, o professor mencionou a Costa, que há essa ideia muito... O Sérgio Buarque do Holanda, historiador brasileiro, enfatizava muito essa ideia de colonização costeira, os contatos, então, de Lisboa com o Luanda, com o Salvador, o Rio de Janeiro, constantes. Mas, em compensação, você tem um outro mundo interiorano, no qual, que é o caso do Brasil, com os bandeirantes, chamados bandeirantes, que são esses paulistas que iam, e que utilizavam-se de outro idioma, o tupi, que estão fazendo esse link com essa situação lá, também ambígua, em termos linguísticos. Então, achei muito interessante a sua comparação. Agora, aí me entra um ponto que é o seguinte. Com esse exemplo, tanto do Timor quanto do tupi no Brasil, me lembra uma questão que é a questão da língua como definidora. Porque, recentemente, a comunidade lusófona admitiu um país que não usa o português, que é a Guineca Equatorial, um país africano que não é de língua portuguesa. Então, isso se passou também com a comunidade britânica, com a comunidade de língua francesa, decisões políticas de inclusão de países que não usam o idioma. Então, eu perguntaria, assim, porque no passado, como o professor mencionou, ou mesmo no presente, o idioma não é. No caso do Timor, ela não é o elemento principal. No caso do Brasil, como o professor mencionou, tampouco no interior. E, por outro lado, politicamente convém aos governos, inclusive, no caso do Brasil, foi decisivo nessa posição de inclusão de um país que não fala português. Então, como é que o professor vê isso, esse campo aí de como tratar questões complexas como essa? Voltávamos um bocadinho ao princípio, que é a questão da lusófonia como um instrumento de construção de um espaço político, ou um instrumento político de uma construção de um espaço de raiz cultural, em torno de uma certa noção de cultura associada à língua. Mais uma vez, armadilhado. Portanto, o caso da Guiné-Egatorial é, evidentemente, um caso onde se revelam bem essas armadilhas do construto de lusófonia e dos problemas políticos e das utilizações políticas que ela tem. Evidentemente, não me parece que a questão da língua foi aqui menos importante do que outras questões de natureza económica e política e a questão da língua foi cultural, foi manipulada em torno de outros interesses. Isso parece-me uma questão evidente. Agora, acho importante que, por outro lado, a questão da Guiné-Egatorial tem esta natureza política controversa e o penso bastante complicada. Por outro lado, é bom aceitar que a lusófonia não é um espaço homogéneo a existir, não é? E essa é a questão que o professor chamou a atenção com o caso do Tupi, não é? É um espaço de muitas línguas e de muitas formas de ser cultural e ser linguístico e ser social que é importante termos presente quando falamos da língua portuguesa como um ponto de unidade. Na verdade, há muitas outras formas e o caso do Timor, mais uma vez, não podia haver melhor caso para demonstrar o modo como esse pluralismo linguístico habita o cerne da própria presença de Timor como parte da comunidade lusófona. É um espaço onde existem muitas línguas. É multilinguístico como será também, de algum modo, o Brasil, sobretudo atendendo às suas especificidades de comunidades indígenas que estão muito presentes. Eu penso que isso é muito importante recordar e olhar para essa dimensão que eu diria que está um pouco esquecida do ponto de vista da história da antropologia do espaço lusófono, que é da história indígena desse espaço e essa expressão que estes, por exemplo, no caso da língua, esta dimensão multilinguística do espaço lusófono não tem sido devidamente atendida e acho que merece ser. É, porque uma coisa que é interessante é que, no caso do Brasil, há uma ênfase muito grande no idioma. É tanto assim que existe, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa, que é muito popular e que justamente, digamos, não se chama lusofonia, mas é o mesmo princípio, essa ideia de língua portuguesa, o que caracterizaria a unidade do continente europeu, americano e africano. Há uma ênfase um pouco menor na Ásia, por motivos de termos aqui população mais africana do que conexões com a Ásia, pelo menos aparentemente. Aparentemente. Mas, de qualquer maneira, eu digo assim, essa questão de como o idioma acaba adquirindo esse papel de aglucinador. Que o professor falasse um pouco sobre isso. Bom, aqui há um desígnio político imprimido à língua, uma espécie de política da língua multinacional que está por trás do interesse e do investimento na língua portuguesa, quer de Portugal, quer do Brasil, onde isso é claro. E depois há decisões políticas dos próprios países que optam, como Timor fez, por assumir a língua portuguesa como língua oficial. Poderia ter sido outra decisão, efetivamente, mas foi essa. E aqui existe este objeto língua, que é uma construção, a língua portuguesa, que é uma construção para produzir uma determinada unidade entre países e para promover, eventualmente, um conjunto de outras políticas económicas e por aí fora. Mas regresso àquilo que devemos recordar, creio eu, como cientistas sociais, devemos questionar esta construção, lembrarmos, por exemplo, que ela também tem algumas raízes, como fez o Alfredo Margarido, em certas visões imperiais, lusotropicais, de uma certa unidade, quase de uma essência, um essencialismo luso-qualquer coisa, e que, desde o ponto de vista, a lusofonia é herdeira destas visões. E isso é importante recordar. Nós, como cientistas sociais, já temos essa obrigação de ter esta observação crítica sobre estas construções e também de chamar a atenção para aspectos como é dessa diversidade linguística e cultural que habita o espaço e que essa homogeneização promovida pelas políticas dos Estados nem sempre torna visível e nem sempre considera como parte de si própria, porque isso também não dá lugar a essa diversidade e esses lados, quer coisas diferentes, quer coisas misturadas. Para as línguas também são muita mistura, muito crioulo, que existe, ou agora talvez haja menos, mas é outro aspecto interessante. Olha, professor Ricardo Roque, eu queria agradecer muito a sua participação porque o tema da língua portuguesa, do mundo português do qual o Brasil faz parte, esse mundo colonizado pelos portugueses, é um tema que é, digamos assim, muito difundido e pouco estudado em sua devida profundidade. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje. Eu queria agradecer esta oportunidade, muito obrigado também. Eu lembro a todos que este programa Diálogo Sem Fronteiras, assim como todos os outros, estão disponíveis no site da RTV Unicamp e também no canal YouTube da RTV Unicamp. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteiras. Música 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 Legenda Adriana Zanotto